Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Flávio da Paz, vou atuar com vocês nesse semestre com a disciplina de estágio de ensino de língua portuguesa e literatura I. Esse primeiro estágio, ele tem como característica a observação do espaço escolar, a identificação do seu funcionamento, quem são seus agentes, como que de certa forma podemos atuar de maneira diferenciada, partícipe e integralizada a um processo de desenvolvimento institucional, local e sustentável. O estágio de língua portuguesa nesse primeiro momento estaria caracterizado como uma proposta de pensar sobre a educação de um modo mais geral, como que a escola tem desenvolvido isso, como que ela tem feito isso. No segundo momento, refletir sobre o ensino de literatura ou suas literaturas de língua portuguesa no espaço escolar, pensar nos projetos que viabilizem o aprendizado mais lúdico, mais dinâmico, mais participativo, mais integrativo e pensarmos ainda o ensino de língua portuguesa, que obviamente sabemos não se reduz tão somente ao ensino de gramática. O nosso curso ou disciplina está dividido em cinco momentos básicos, com cinco unidades, sendo o primeiro, o reconhecimento do que é o estágio, sua obrigatoriedade e sua legislação específica para o atendimento desse futuro profissional. A segunda unidade, no sentido mais teórico, vamos ter sustentações teóricas que nos subsidiarão nos nossos projetos e atuações docentes. Dentro e fora do espaço escolar, a terceira unidade, conversaremos essencialmente sobre a formação de um profissional mais reflexivo, mais atuante e a constituição de um professor que se caracterize, para além de docente, um efetivo pesquisador. A quarta unidade será exatamente o momento de observação, o espaço que vamos visitar as escolas e, obviamente, pensarmos onde atua esse profissional de letras e suas literaturas, quando ensino de língua portuguesa. E a última unidade, vamos versar essencialmente sobre os resultados obtidos a partir da observação feita por vocês, que, de certa forma, ainda estarão atuando, ainda que indiretamente, no espaço de docência, conhecendo essas estruturas que, de certa forma, informações imprescindíveis para que a gente possa funcionar bem e melhor enquanto sujeito comprometido com essa educação de qualidade que almejamos. Coloco-me à disposição, desejo que tenhamos um semestre exitoso e que possamos galgar louros ao final dessa trajetória. Muito obrigado, até a próxima, sigamos.